Olá pessoal, sou o Gênesi do canal J.S. Titânico, estou aqui na feira livre de afogagem gaseira Pernambuco, certo? Passando por aqui para fazer um pequeno vídeo, certo? Para vocês, das coisas que estão vendendo aqui, ok? Peço a vocês que curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E vamos lá. Vocês estão vendo aqui, está faltando algumas barracas. Olha aí. Olha aí pessoal, tem poucas frutas hoje. E eu cheguei cedo aqui na feira, viu pessoal? Nove horas agora, está vendo? Tem poucas frutas. Olha aí. Vamos lá pessoal, vamos dar uma andadinha por aqui, olha só. Olha, muita gente pessoal aqui, viu? Os produtos que tem hoje pessoal, vejam aí. Olha aí pessoal, olha. Vamos lá pessoal, olha aí, olha, produtos frescos aqui, olha, certo pessoal, olha. É o inhame, tem batata, é o rico, tomate, é isso aí pessoal, curto com o parkourinho, beleza, e vamos lá. E aí cara, beleza? Não posso me aproximar por conta da música, o YouTube não gosta não de música não. Olha aí, vamos dar uma voltinha por aqui também para mostrar um pouco da feira, certo pessoal? Se vocês que eu curto, compartilhem. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. Estou só andando aqui, viu pessoal, estou fazendo pesquisa de prestão, estou mostrando aí para vocês os produtos que tem na feira, ok? Olha aí. Olha aí. Naldo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha o tamanho desse melão pessoal. É Genesi. É Genesi. Olha aí. É Genesi. Titânico. Beleza? Vamos lá né pessoal. E aí cara, beleza? Boa. Oi. Oi. Jackson. O Jackson. O Jackson vai trocar de mim. Olha o Blackfoy aí. Blackfoy. O primeiro do ano. O primeiro do ano. O primeiro do ano. O primeiro do ano. É. Olha aí. É isso aí cara. Vamos lá. Olha. Olha. Muito bom pessoal. Olha os produtos aqui. Fazer chá. Tá vendo? Olha pessoal. Isso aqui é 4 reais o cravo. Canela. Tá vendo aí pessoal? 3 reais a canela. Olha aí. Olha. Cimento de coentro. Certo? Aqui é a feira livre de afogados pessoal. Vocês encontram. De tudo aqui. Olha aí. Certo pessoal? É o marido. Seguindo. É o marido. É o marido. É o marido. É isso aí pessoal. Onde? Aqui. Olha pessoal. Pessoal. Aqui tem de tudo. Olha. Só vim aqui na feira livre de afogados. Rangazeiro que vocês vão encontrar de tudo. De tudo aqui. Certo? Olha aquela cebolinha para fazer remédio. Isso. Tem de tudo. Olha. É isso aí pessoal. Curta. Compartilha. Inscreva-se no canal. Deixa o joinha. Certo? Vamos seguindo aqui. Olha. Muita gente. Nossa amiga Jair está por ali. Olha aí. Olha. Olha meus filhos. Pessoal. Essa aqui é a parte da feira dos produtos. Isso. Isso é agrotóxico. Ok? 100% orgânicos. 100% orgânicos. Olha. Beleza pessoal. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí pessoal. E vamos descendo aqui. Olha. É só ver se curta. Compartilha. Inscreva-se no canal. E vamos lá.